Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, Loteria Federal do Brasil. Concurso 5489, hoje é 19 de setembro de 2020. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.